Maria 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 O sol com Suas pernas Boteadas Ela vai pro bairro De chão De amor É a vida É a vida Mas a morte É a chuva E no bairro Só da ela Só da ela Já foi vida Comunidade Na franquela Hoje sou a minha Embora vou ficar Mais cachorros De chá De chá De chá De chá Maria O sol com Suas pernas Boteadas Ela vai pro bairro De chá 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 O que é isso?